Olá pessoal, bem-vindos ao Primeiramente, programa de cinema da TV Faixa. Essa semana nós vamos falar sobre as principais estreias da semana, ou seja, os principais filmes que estão chegando no nosso circuito comercial. E vou dar dica de um filme, um filme bem específico, bem bacana, que passou meio despercebido pelos nossos cinemas e que merece uma redescoberta. Fica com a gente aí. A primeira dica da semana, então, é uma produção franco-marroquina que se chama Much Loved, do diretor Nabil Ayushi. Inclusive, recentemente, o Much Loved passou no Festival do Rio. E, infelizmente, a gente sabe que pouca gente tem tempo e tem disponibilidade de assistir a todos os filmes dessa maratona, são mais de 250 filmes no Festival do Rio. Então, algumas dessas pérolas acabam passando. Mas, felizmente, o nosso circuito, tão combalido pelo excesso de blockbusters, vai conseguir absorver a estreia de Much Loved, e ele está chegando para a gente aí nos cinemas. A trama, aparentemente, é uma trama muito simples, pois ela trata do cotidiano de quatro prostitutas no Marrocos. Em princípio, a gente tem uma ideia, uma falsa ideia, que o diretor quer incutir na gente, de que o filme se trata de uma celebração do hedonismo. Afinal de contas, essas mulheres vão a festas, elas, aparentemente, se divertem. Só que, à medida que a trama avança, a gente vai notando que essas mulheres, além de serem tratadas como mero objeto pelos contratantes delas, elas têm uma série de dificuldades no seu dia a dia, pelo fato de serem prostitutas. Elas têm relações conflituosas com a família, elas têm uma série de dificuldades sociais, inclusive pela questão da carga religiosa que recai sobre elas. E é interessante notar que a protagonista, despeito de ter só 28 anos, ela assume uma posição completamente materna, ela absorve o problema das outras meninas, ela sente a dor das meninas, ela serve, de certa forma, como o amortecedor das agruras que atacam essas meninas. Então, o Much It Loved é um filme que vai ganhando cores, vai ganhando intensidade à medida que ele anda. E é uma das grandes dicas da semana. Por favor, assistam ao filme, que vocês não vão se arrepender. E é uma das grandes dicas da semana. A segunda dica da semana, então, é Snowden, Herói ou Traidor. O Snowden, Herói ou Traidor é dirigido pelo Oliver Stone, que é um cineasta de assinatura reconhecível, que já dirigiu filmes como o Platão, que é uma verdadeira denúncia contra a miséria que ocorreu durante a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, inclusive, é essa que o próprio Oliver Stone chegou a lutar. No Snowden, ele vai tratar sobre um personagem tão polêmico quanto importante para a gente entender os nossos dias, que é o Edward Snowden, que foi um funcionário da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que acabou vazando alguns documentos que davam conta da política, no mínimo, controversa dos norte-americanos com relação à vigilância global. Esse vazamento de documentos se deu com a ajuda do jornalista do The Guardian, o Glenn Gleinward, que inclusive deu uma aula aqui, uma aula magna para a gente, na faixa há pouco tempo atrás. Então, Snowden, herói e o traidor, além de tratar desse personagem contemporâneo e de força, e de emblema indiscutível, ele tem a assinatura do Oliver Stone, o que por si só já faz com que a gente fique com vontade de ir ao cinema para curtir e tentar perceber o que o Oliver Stone fez com esse personagem e de que maneira ele inseriu duas coisas que são muito importantes no cinema dele, que é a denúncia e a crítica social dentro dessa história, cujas ressonâncias ainda a gente sente. Então, Snowden, herói ou traidor, é uma das grandes dicas da semana. Como é isso tudo possível? Pensar de uma pesquisa Google, mas não de procurar apenas o que as pessoas fazem publicidade, nós também estamos procurando tudo que não tem. Eu não sei sobre suas conversas. O que é isso? Deixa isso aí. Eles nos assistem? A casa está em fogo. Por quem? A dica do Primeiramente hoje é Diário de uma Busca, um documentário brasileiro de 2010, dirigido pela Flávia Castro. Diário de uma Busca, inclusive, é multipremiado, ganhou o troféu Cidade de Gramado no Festival de Gramado de 2010 e acabou abocanhando também o Kikito de melhor filme pela crítica. No Diário de uma Busca, a Flávia Castro, ela acaba fazendo um filme, ao mesmo tempo, muito pessoal e que faz um retrato sobre as famílias exiladas na época da ditadura militar. Ela refaz o percurso dos pais que tiveram que sair do Brasil por conta de divergências políticas, passando pelos diversos países onde eles viveram, remontando as histórias, inclusive, da separação dos pais, ressignificando algumas passagens que ela, enquanto menina, não entendia na época e que agora ela passa a entender e, ao mesmo tempo, fazendo, então, essa leitura e mostrando qual era a situação sociopolítica do Brasil durante os anos de chumbo. A Flávia Castro consegue uma proeza. Para quem curte o tipo de documentário onde os cineastas se distanciam do objeto, Diário de uma Busca não é esse exemplo. Diário de uma Busca é o contrário. É um filme onde o diretor se coloca muito e se expõe, tanto enquanto realizador, quanto como pessoa. A Flávia se coloca a todo momento, ela interfere com as próprias opiniões e acaba fazendo um documentário belíssimo, que é o Diário de uma Busca, que, além de ser premiado, além de ter toda essa carga crítica, toda essa fortuna crítica positiva, ele tem uma ressonância muito grande e é um filme, no mínimo, importante para a gente entender um pouquinho a nossa história. Meu pai morreu em circunstâncias misteriosas. Durante muito tempo, pensar no meu pai significava pensar em sua morte, como se pelo seu enigma e pela sua violência, ela tivesse apagado a sua história. Um dia, na escola, me pergunto a profissão dos meus pais. Respondo, eles fazem reuniões. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e convido vocês a voltarem na próxima semana com mais Primeiramente. Convido vocês da câmera 1 e vocês da câmera 2 para voltarem, senão a câmera 2 fica com ciúme, para voltarem a assistir o nosso Primeiramente aqui, o programa de cinema da TV Faixa. É isso, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri